O Bruno foi o preparador físico eleito pela votação aberta lá no site e por coincidência o ganhador desse ano também é o substituto dele. O Bruno está no profissional do Flamengo de Guarulhos hoje e tenho a honra também de chamar ao palco o próximo ganhador que é o Daniel Martini de São Caetano. Por favor, Daniel. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.